Música Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre sonhos. Esses dias eu vi um vídeo na internet, era um documentário, era um documentário falando da caça dos leões. Ainda existem alguns países que tem a caça dos leões como uma prática esportiva. E o que eu achei mais interessante é que o comentarista do vídeo dizia assim, que aqueles leões capturados iam para dentro de uma jaula e muitas das vezes eles eram vendidos para circo, porque o pessoal do circo sempre tem que ter um leão lá para fazer uma atração. E quando o leão, aquele leão enorme, acordava dentro daquela jaula, ele levantava e ele ficava andando de um lado para o outro, andava de um lado para o outro e ali o seu dono colocava um pouco de comida, um pouco de água e aquele leão, ele ficava incomodado com aquela situação, preso. O bicho era o tempo todo solto e de repente acorda dentro de uma jaula. E o que acontecia? Com o passar dos dias, o leão se recusava a comer. Comia bem pouco, bebia pouquinha água e ele andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu acho que se você já assistiu algum filme, você vai se lembrar dessa cena, né? Onde o leão fica andando de um lado para o outro. Os dias iam passando e o leão cada vez mais fraco, mais faminto, né? E às vezes ele chegava até a desmaiar daquela situação. Ele queria sair dali, mas não tinha como, então ele deitava e ele se levantava, comia um pouco, bebia um pouco d'água só para não morrer de fome. E sabe quanto tempo que dura esse processo de adaptação que o leão cai na real? Nossa, eu estou preso, eu estou sem liberdade. Esse processo dura seis meses. E muitos ainda acabam morrendo, porque não aceitam aquela situação, acabam morrendo. Mas aquele leão, ele comia um pouquinho, ele bebia um pouquinho d'água e ele caminhava o dia inteiro até desmaiar. E isso acontecia por quê? Porque ele queria a sua liberdade. Ele fazendo isso, talvez o seu dono se comovesse e soltasse ele. E o que acontece? Com o passar dos dias, o dono do leão sempre está indo ali para ver se o leão ainda tem o brilho no olhar. Porque se ele tem o brilho no olhar, ele ainda tem esperança de ser livre. E os dias vão passando até que um dia o dono do leão percebe que o leão perdeu o brilho no olhar. O que eu quero falar para você é o seguinte, muitas das vezes as lutas do nosso dia a dia, as dificuldades, as provações, ou é uma doença, ou é uma falta de emprego, ou é a falta de um filho, ou é a falta de alguma coisa que nós queremos tanto e não conseguimos. E isso nos abate tanto que a gente fica como aquele leão. A gente perde o brilho no olhar. E com isso, a gente deixa de viver outras coisas simplesmente pelo fato de não ter algo. E a gente acaba morrendo. Cada dia a gente vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Salomão, lá no livro de provérbios, ele diz assim, Se existe vida, ainda existe esperança. E eu estou aqui para dizer para você, não deixe de sonhar. Porque se você está vivo, se você está aí do outro lado me vendo, ainda existe esperança. A gente tem um Deus Todo-Poderoso que vela por nós e que está aqui sempre para nos ajudar. E eu quero deixar um versículo aqui para você que se encontra lá em Isaías, Isaías capítulo 40, o versículo 29, que diz assim, Ele fortalece os que estão cansados e renova as forças dos que desistiram. Pois até os jovens cansam e desistem. Os jovens na flor da pele tropeçam e caem. Aí o que é, olha o recado dele. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Esse é o Deus que nós servimos. Se você tem esse Deus, você faça cumprir essa palavra na sua vida. Porque se você está vivo, ainda existe esperança para você. Então não deixe de sonhar. Corra atrás dos seus sonhos. Faça valer a pena. Se não está dando certo, não desista. Não desista. Não faça como aquele leão lá que perdeu o brilho no olhar. Deus está aqui para renovar as nossas forças e que nesse dia as suas forças possam ser renovadas em Deus. Que Deus abençoe você. Um grande beijo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de divulgar aí nas suas redes sociais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto